Ronaldo! É ele! É ele quem? Achei que era você, Ronaldo. Oi, Ronaldo. É Jéssica, da rádio. Oi, tudo bem? Pode falar. Caraca, como reverbera aqui esse viva-voz, né? Não, é surround sound. Ronaldo, fala aqui com o meu namorado, Michael. Ah, legal. Ronaldo Fenômeno? Cara, você é muito meu fã! Ô, Michael, beleza? Eu tô até pensando em patrocinar seu time, mas você vai ter que colocar um indicado meu. Um cara que joga muito. É um craque maior. Neymar? Não, melhor que ele. Meu amigo, Bruno Sofistão. Caraca, que coincidência, cara! Eu tenho um amigo com o mesmo nome do seu amigo! Não, é ele mesmo. Ih, gente, caiu a ligação! Caiu a ligação, perdemos, Ronaldo.